Oi pessoal, hoje eu vim levar o vídeo muito legal que é um vídeo costurando Se vocês quiserem ver, deixe seu like, inscreva-se no canal, clique no sininho Então vamos lá Eu vou aqui mostrar o que eu tenho Eu tenho aqui, eu vou tenho duas tesouras Uma grande pra cortar pano e uma pequena pra cortar Uma linha, né? Eu tenho isso daqui, uma agulha, mas cuidado pra não se furar se você for fazer em casa E eu já fiz aqui, ó Aqui eu tenho um monte de panos E eu já fiz aqui, pessoal Eu já fiz isso daqui, ó Uma calça pra minha boneca E fiz também um vestido brusa Bem legal, né? E agora eu vou fazer uma salha Só que eu já tinha cortado pano que eu ia fazer Cadê? Porque tem um monte de pano aí, eu não sei qual é Aqui Eu vou fazer agora Uma salha Salha Eu vou fazer uma salha e depois eu vou fazer um short Então vamos lá fazer Primeiro Eu já tinha cortado, né? Como eu falei Dois panos iguais Pra fazer a salha E agora Eu vou botar esses dois panos aqui Um em cima do outro pra costurar, né? E o que eu vou fazer Vou pegar a linha Ó, peguei a linha aqui, ó E vou cortar Com a tizinha mais pequena Cortinho Bem facinho E vou aqui pegar agora a agulha A parte mais difícil Eu até me furei aqui nesse dedo Ó Mas só me cuidar se você for fazer Aqui a agulha Nem afinar E eu Isso que é muito trabalho Botar a agulha no buraquinho da ponte Tá que tomar muito cuidado É muito difícil Quando eu fazia Era mais fácil Botei, botei, botei Eu já botei a linha, né? Aqui, ó Durada E agora O que eu faço? Eu só vou costurar aqui dos lados E pronto Terminou a salha É bem fácil Agora eu vou costurar Muito difícil Eu vou mostrar pra vocês Depois como eu costuro Eu costuro tudo embolado E agora que eu já fiz isso daqui, ó Eu vou puxar a linha assim, ó Eu vou puxar a linha Pra minha linha E vou agora Cortar aqui, ó Que vai ficar tipo um costurado Aí vai tá bom demais, né? Agora, pessoal Eu vou fazer do outro lado, tá bom? Eu agora vou fazer do outro lado Porque eu acho que fica mais fácil Agora eu vou fazer desse lado aqui, ó Legal, né? Agora eu vou fazer a mesma coisa Tirar a linha de novo Mas não vou pegar muita, né? E vou cortar Aí é difícil cortar Eu acho que... Ah, cortei, cortei Agora, pessoal Pera aí Pessoal, e agora Eu vou botar a linha aqui, ó Eu vou costurar agora Tá muita zoada lá em fora Tá muito zoada lá em fora, né? Mas tudo bem Porque tá muita zoada lá em fora, né? Pessoal Porque tem gente gravando vídeo aqui, né? Pessoal Por isso que eu tô fazendo muito alto, né? Pessoal Então, vamos lá, pessoal Então, vamos lá Pessoal Eu vou aqui cortar a linha Cortei Cortei a linha aqui, pessoal E agora Eu vou aqui Enganchar pra vocês verem aqui, ó Como é que eu engaja É assim Ó Entende? Botei Botei Botei, ó Botei Pronto 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 Tá, pessoal Agora eu continuo lá Vamos lá Já tô terminando aqui de fazer Eu acho que eu não vou fazer um short pra boneca, não Porque boneca já tem short Agora, já que eu fiz isso daqui de novo Eu vou puxar a linha Pronto Terminei Bem fácil Pronto E ó Como ficou, pessoal Agora eu vou mostrar essa sainha Ó Aqui tem uns buraquinhos Aqui, dá pra ver Uns buraquinhos brancos Que é da linha Porque ele costurou Costurar Agora eu vou mostrar como ela ficou Já que é uma saia Ficou bem aberta Uma saia linda Gostei muito E agora pra decorar Eu vou usar esse pano Que lindo de flor Então vamos lá decorar Eu vou aqui cortar um pedaço Vou cortar uma tirinha Uma tirinha Já tá bom E agora eu vou fazer a mesma coisa É muito difícil Eu só acho que eu vou fazer Sim Acho que eu não vou botar decorar Mas já que tá assim Tanto difícil Minha costa tá doendo Eu acho que eu mereço um like, né? Então Já deixa seu like Se inscreve no canal E clique no sininho também E agora Vamos lá pegar uma Barbie Pra ver se presta Eu vou lá pegar uma Barbie Que tá aqui perto, né? A casa da Barbie tá aqui Vamos ver se ela gostou Das roupas Barbie, tá na hora de acordar Deixa eu pegar aqui você O pessoal quer ver Se você Pronto Já peguei minha Barbie, pessoal Vocês não viram ela em nenhum vídeo Ou será que viu? É essa daqui, ó Ela é linda, né? Ó Ela é muito linda, essa Barbie Gosto muito dela Agora Vamos ver se ela gostou Eu vou botar a saia Pra ver se ela gostou Vamos lá Ela vai dizer depois Se ela gostou, viu? Tomara que sim Porque deu muito trabalho De fazer essas roupas Tomara que for Tomara que ela gostou Por favor, Barbie Doou muito minhas costas Eu amei Eu amei Ela falou que ela amou Essa roupinha Então eu vou fazer muitos mais vídeos De costurar Então Deixa eu tirar você aqui E Barbie Vocês gostaram do qual? Que eu fiz Gostaram Da Brusa Vestido Vê logo Gostaram Da Calça Fro Ou O último Que a gente fez agora A Saia Pronto Foi esse o vídeo Esperamos Que vocês Tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Espera aí Qual é a roupa Que você gostou mais Tcharam Tchau Eu esqueci De dizer Pra vocês Mas Eu Me furei E agora Tá saindo Fã Então Eu me furei Pessoal Tá vendo Me furei Agora Um beijo Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.